Olá, meu nome é Andréa Torres, eu sou nutricionista. Você sabia que as emoções e os comportamentos influenciam a saúde e vice-versa? A saúde influencia os comportamentos, influencia as emoções? Por exemplo, quando nós não consumimos adequadamente vitamina D, ômega 3, aminoácidos, então a falta desses nutrientes e de outros como selênio pode interferir na produção de neurotransmissores, pode interferir gerando mais inflamação cerebral, mais neuroinflamação e isso interfere nos comportamentos. Por outro lado, comportamentos podem interferir na alimentação. Então, por exemplo, a gente vê muitas vezes crianças que não aceitam determinados alimentos ou aceitam poucos alimentos. Essas crianças que estão aceitando poucos alimentos, elas podem ter mais ansiedade, mais depressão, mais estereotipias e isso influencia a nutrição e a nutrição acaba de novo influenciando os comportamentos. Além disso, transtornos do desenvolvimento, depressão, transtornos mentais podem caminhar juntos com ansiedade, com transtornos alimentares e com disfunções sensoriais que acabam agravando o problema. Uma pessoa com disfunção sensorial pode ter dificuldade de aceitar novos sabores, novas cores, novas texturas, novos alimentos. Então, nesse caso, o papel do nutricionista é muito importante, mas o papel de outros profissionais também, como terapeuta ocupacional, que vai trabalhar essas disfunções sensoriais para que a pessoa vá gradativamente aceitando novos alimentos, tendo uma alimentação mais diversificada, mais cheia de nutrientes, que aí sim vão promover um equilíbrio no cérebro e a produção de neurotransmissores adequados para que a pessoa consiga realizar todas as suas atividades e possa se sentir bem. A família também precisa ser uma grande parceira nesse processo, junto com neuropediatras, com nutricionistas, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos, para que a pessoa possa vencer as barreiras e os incômodos que ela encontra para se alimentar. Para saber mais sobre esses e outros assuntos, você pode acompanhar o meu site, lá eu coloco um texto por dia, então é andreatorres.com.br barra blog e se tiver qualquer dúvida ou sugestão de um novo tema, deixe para mim um comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo!